Olá, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um filme que é um tanto controverso, na minha opinião, tá? Controverso por quê? Porque eu tenho uma relação, assim, muito confusa com ele, sabe? Porque tem horas que eu sinto vontade de ver, tem horas que não, né? E por isso que eu considero esse filme um tanto controverso, na minha opinião. Eu estou falando de O Sangue de Satã, de 1978, do Carlos Puerto e do Juan P. Simon. E por que eu vou falar desse filme? Bom, eu resolvi falar dele agora porque daí eu já tiro esse da reta, já tiro esse elefante da sala, vamos dizer assim, porque não é um filme que eu gosto de ver muitas vezes, sabe? Eu pelo menos já vi, acho que umas quatro vezes, incluindo essa última para fazer essa rível. E eu devo dizer que, como eu disse ali no começo, é um filme que me desperta sentimentos mistos, sabe? Porque ao mesmo tempo em que eu gosto de ver, tem coisas que eu considero muito boas, muito legais. Tem dois momentos em particular que são, assim, muito... Que me deixam muito desconfortável, sabe? Então, eu já preferi tirar esse da reta e falar sobre ele. Mas antes de chegar a esses momentos, eu quero dizer que ele é um filme esforçado, sabe? Os dois diretores, o Carlos Puerto e o Juan P. Simon, eles se esforçam muito para criar um bom filme de terror. É um filme de terror, conforme o título nacional entrega, é um filme que fala sobre satanismo. Então, ele vai no hype dos filmes satanistas dos anos 70, né? Então, tem toda uma questão envolvendo satanismo e tal, mas, no geral, é um filme que eu considero esforçado, sabe? Os dois diretores, eles tentam no máximo que eles podem criar um bom filme de terror, com cenas tensas, um clima de suspense, boas atuações, boa direção. E um roteiro bom, em certos momentos, né? Mas, no geral, é isso. Eu considero um filme, assim, bem esforçado. Eu acho que esforçado é um termo bom para se referir a ele. Eu acho que isso se deve, principalmente, ao fato de ser, provavelmente, um filme de baixo orçamento, né? E eu não sei quanto ele custou. Aliás, eu devo ter visto quanto ele custou, mas não me lembro o quanto que foi. Mas, aqui a gente tem um filme que parece que é construído aos poucos, sabe? Não tanto aos poucos, assim, mas é bem construído aos poucos, porque, no começo, se parece com uma... Ele apresenta a relação do casal de protagonistas e a gente vê que eles se gostam muito, são muito ligados um ao outro e tal. Aí, quando eles, aí, no caminho de volta para casa, eles conhecem um outro casal que, aparentemente, o homem conhece o mocinho, né? Ele parece que eles estudaram juntos e tal. E esse casal convida os mocinhos para irem à casa de campo deles. E tudo começa, e tudo parece correr bem, com vinho, conversa, recordações e tal. Aí, eles resolvem fazer uma sessão espírita. E aí, você vê que parece que esse casal tem alguma coisa de errado com eles, né? E a gente vai descobrindo, logo, acho que na metade do filme, que eles são satanistas, né? Então, e a partir daí, é uma sucessão de cenas tensas, mas, ao mesmo tempo, apelativas, né? Porque é um filme exploitation, né? Então, é necessário, entre aspas, a presença de cenas apelativas, né? Então, a gente tem o que eu considero o grande momento fraco do filme, que é uma cena de orgia que acontece entre os quatro personagens na sala da casa. E aí, é uma cena que demora, assim, muito para acontecer, sabe? Intercala vários takes diferentes, deles mudando de posições, tendo como quiserem aí. Enfim, é uma coisa muito enrolada, muito apelativa mesmo, sabe? E a trilha sonora também não ajuda, porque é uma trilha sonora muito pesada, sabe? Que não ajuda a tornar a cena melhor. Eu não sei se a intenção era passar uma coisa picante, eu acho, mas, para mim, não funcionou, não funciona nem um pouco. E esse é um dos motivos pelo qual eu tenho essa relação conflituosa com esse filme, né? Porque, ao mesmo tempo que tem as cenas boas, tipo, a interação do casal de mocinhos é boa, você enxerga naqueles atores que eles... que os personagens se gostam, que eles se amam e tal. A atriz principal, ela passa a sensação de medo com veracidade. O ator principal também, o mocinho também. Então, tem coisas boas nesse filme, mas... Quando a gente chega nessa cena, aliás, quando eu chego nessa cena, aliás, quando eu sinto que está chegando nessa cena, eu falo, putz, vem aquela hora que é muito chato, muito chato, não me agrega em nada, me dá um desconforto enorme. Então, esse é um dos problemas do filme. O outro acontece logo no prólogo, que é uma cena de ritual, né? E, da mesma forma que a cena da orgia, é uma cena que demora um pouquinho pra acontecer, sabe? É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tudo muito detalhado, parece, sabe? Enfim, fora que ela não acrescenta em nada ao filme, né? Na primeira vez que eu assisti, eu achava que isso iria voltar mais pra frente, mas não volta, né? E, nessa quarta vez, eu tive essa mesma impressão. Então, não sei, ficou uma coisa muito descolada ali. E, já que eu estou falando dos problemas, eu vou destacar também o roteiro, né? Porque, mesmo ele tendo cenas boas, momentos bons, como eu já falei, ele tem alguns trechos em que você pensa o que isso tem a ver com a história, né? Por exemplo, em alguns momentos, um homem, aliás, dois homens misteriosos aparecem rondando a casa, sabe? E eles não são apresentados formalmente, a gente não sabe quem eles são, qual a relação dele com o casal que mora na casa, enfim, não tem nada disso. E um desses personagens X, eu não sei nem o nome deles, ele protagoniza uma cena de quase estupro, né? Ele quase estupra a mocinha, né? Quando ela sai do quarto, se eu não me engano, pra procurar o cachorro. Então, acontece isso, que é outra coisa que eu não gosto em filmes, eu vou deixar claro aqui, então, esse é outro momento que, pra mim, assim, não deu certo. E, claro, tem também a própria questão do satanismo em si, né? Porque, em momento algum, isso pode ser encarado como um spoiler. Então, se você não viu o filme, pare de ver esse vídeo e dê seu jeito de assistir o filme. Mas, em momento algum, fica claro quem são aqueles dois, quem é aquele outro casal que encontra o casal de protagonistas, né? Não diz se eles já, por exemplo, se eles já estavam mortos ou qual é a relação deles realmente com o satanismo, porque, ao que parece, esse filme serve pra mostrar quem são os satanistas de verdade, né? São pessoas entediadas que usam isso como desculpa pra se render aos seus prazeres sexuais, né? Claro, não estou dizendo que todos os filmes que abordam esse tema são assim. Tem alguns que realmente focam em rituais, em cenas de adoração, em foco nas imagens e tal. Mas, aqui não é o caso, não é o caso. Então, a questão inteira do satanismo fica muito, assim, muito esquisita. Fora que eu achei o final, assim, um pouco... Como eu posso dizer, um pouco estranho, sabe? Porque, depois que acontece tudo aquilo na casa, os mocinhos, eles conseguem voltar pro apartamento deles, mas o apartamento deles tá sem bilha. Aí, um vizinho os chama pra... De novo, isso pode ser considerado um spoiler. Então, pare de ver esse vídeo e desse jeito de assistir ao filme. Mas, retomando, então, um vizinho os convida pra entrar e... Quando eles entram, eles se deparam com o casal de satanistas e mais dois personagens. E aí? O que isso significa? Significa que eles foram parar numa espécie de armadilha? Uma espécie de armadilha diabólica? Pode ser. Mas, eu acho que faltou, assim, um pouco de coerência e um pouco de explicação, sabe? Não sei se... Não sei se era isso mesmo, sabe? Mas, enfim... Me pareceu, assim, um pouco... Um pouco deslocado, um pouco estranho. Um pouco não, muito estranho. Ele foi lançado aqui no Brasil pela Versátil Home Video, na coleção Obras-Primas do Terror, volume 14, em DVD, com áudio original em espanhol. Assim... Eu considero esse volume um volume bem particular, porque ele foca em filmes de terror espanhóis. Espanhóis, não. Europeus, desculpa. E esse filme acabou caindo aqui na coleção e... Enfim... É o que eu disse, né? Eu tenho uma relação muito conflituosa com ele, porque... Uma hora eu gosto, outra hora eu não gosto, mas... Enfim, é isso. Fica a dica pra vocês. Então, é isso. Esse foi mais um episódio aqui do LFH com mais uma resenha. Eu vou deixar lá embaixo pra vocês a sinopse do filme, vou deixar o link do blog pra você conferir não só a resenha desse filme, mas também das outras resenhas. Vou deixar o link das redes sociais pra você conferir também. Em relação a esse, a coleção Obras Pino do Terror Vol. 14, se eu não me engano, ela já não está mais disponível no site da Versátil. Então, eu acredito que você vai encontrar o seu exemplar, provavelmente no Mercado Livre ou na Shopee. Mas eu não creio que esteja mais no site da Versátil. Eu acho que se você fizer uma busca pela internet, você encontra. Eu não sei também se o filme de hoje fica fácil de encontrar, se você não conseguir encontrar a coleção da Versátil. Não sei se você fizer uma busca pelo YouTube ou pela internet, por outros meios, talvez você consiga encontrar. Mas é isso, muito obrigado e até o próximo.